E aí pessoal que assistem meu canal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar mostrando como que você faz uma casinha para porquinho da Índia. Primeiramente vocês vão ter que ter uma caixa, um poto de sorvete com a tampa. E depois vocês vão ter que ter também uma faca, uma faca velha de preferência, para queimar ela. E aí é bem fácil, aí vocês vão cortando assim, é porque a faca vai estar quente e vai cortar facilmente. Aí vocês deixem ele bem amparadinho, aí vai ficar igual uma porta. Vai ficar assim, ó. Eu tenho outro branco aqui também, que eu fiz, que é esse daqui, ó. E aí vocês botam, botem, coloquem um pano, é, para eles, para os porquinhos ficarem bem aconchegados. E é isso aí pessoal, é, esse foi um vídeo bem curtinho que eu fiz e, e espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deixem o seu like e não se esqueçam de se inscrever no meu canal. E é isso aí pessoal, tchau.